Olá, estou prestes a embarcar para Luanda, Angola, vai decorrer a semana Marketing Digital 360, vai ser uma semana recheada de eventos, vamos ter num dos dias convidados especiais, empresários de Luanda, onde vamos participar no evento, vamos estar nos mídia, televisão, rádio, e depois vamos ter vários workshops de vários temas. Estou para embarcar daqui por um bocadinho, eu vou fazer um vídeo todos os dias, um diário em vídeo de tudo, portanto este é o primeiro vídeo, e este vídeo eu vou explicar, vou mostrar o que é que eu levo em viagem. Eu tenho uma checklist típica para as viagens que eu faço de trabalho, que não alteram muito. Eu tenho quando eu posso levar duas malas grandes, a mala grande vai só com o que é essencial para a viagem, a segunda mala vai sempre com livros, cheia de livros, e depois a bagagem de mão, leve sempre com equipamento de trabalho. O que é que eu levo nesta bagagem de mão? É uma mochila que eu coloco às costas, que posso-vos mostrar, portanto a mochila é esta aqui, é um modelo muito específico da Case Logic, que é muito interessante, eu gosto deste modelo, porque consigo colocar exatamente aquilo que eu preciso. Tem até uma parte lateral para colocar um tripé, embora eu o tripé de viagem coloquei numa das malas, tinha algum espaço, não o coloquei aqui. Então o que é que eu trago aqui? No bolso de fora, onde é o bolso de fácil acesso, tenho um powerbank dos pequenos, aliás, onde sempre recheado de powerbanks, para nunca me faltar a bateria, já que eu ando sempre com um tablet e dois smartphones. Depois, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui fruta bebível e umas bolachinhas para os tempos de espera, para comer uma comida minimamente saudável e depois tenho aqui sempre duas folhas e uma caneta. Nessas folhas tenho uma checklist de tudo aquilo que eu tenho que fazer todos os dias e as tarefas que eu tenho para a semana e a agenda e levo a caneta a feira durante a viagem, tenho sempre ideias e vou arriscando por trás das folhas, sempre com papel. Depois tenho o tablet, o iPad, que é esta caixa cheia de cartões de memória. Para o que é que são estes cartões de memória? Para a máquina fotográfica, para a GoPro e para a câmara de filmar, que eu trago aqui também. Porquê que eu trago a GoPro? Por exemplo, vou dar uma entrevista, vou à rádio, posso colocar lá a filmar, para um evento, para um segundo plano, para um registro diário porque acabo no bolso. Câmara de filmar, por acaso nesta viagem trouxe a câmara de filmar mais pequena e trago sempre duas baterias extras para a câmara de filmar com o respectivo carregador. Da GoPro nunca trago carregador porque ela carrega por USB. Depois trago sempre dois portáteis, um Mac e um PC. Porquê que eu trago dois portáteis? Para, por exemplo, no avião poder trabalhar. Esta viagem são 7 horas e 45, não vou trabalhar toda a viagem porque ela vai decorrer durante a noite, vou tentar descansar um pouco, embora nunca consiga dormir em aviões, mas serve para eu trabalhar enquanto estou à espera no aeroporto, no avião, portanto, duas cargas dá mais ou menos, portanto, duas portáteis dá-me para 6 horas de trabalho portanto à vontade. Para viagens maiores ainda mais interessante. Depois trago sempre dois cabos micro USB e um cabo USB. O que é que eu tenho aqui mais? Tenho caixas de tanque para a GoPro, na necessidade de mergulhar. Trago aqui um microfone. Agora deixa-me colocar aqui jeito para vos mostrar. Trago aqui um microfone com fios. Já me caiu aqui qualquer coisa, mas já vou apanhar. Trago um microfone com fios. Trago microfones sem fios, pequenos. E trago ainda microfones profissionais, mas isto está na outra mala. E microfone de mão também. Trago um powerbank maior, aqui. Isto dá para carregar duas cargas smartphone e um tablet à vontade. Trago este adaptador. E tenho aqui um selfie sticker. Dá para segurar em smartphones ou na GoPro. Trago quatro baterias da GoPro. Ah, e trago aqui a webcam Logitech X920, que é uma câmara com muito boa qualidade. Trago aqui a minha preferida câmara de viagem, também a X920, para na Sony. Costumo trazer câmaras maiores, mais profissionais, mas como queria otimizar o espaço, veio esta. Depois, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho um segundo smartphone. E é isso que trago nesta mala. Por acaso, às vezes trago mais coisas, mas para esta foi o que eu trouxe. Ah, e trago aqui um acessório. Eu não sou muito a usar estas coisas, colocar esta coisa nos olhos para dormir, mas eu não consigo dormir com nenhum tipo de luz, nem com nenhum tipo de ruído. Sou muito sensível, acordo logo. Então, num avião, como devem imaginar, há muita luz e muito ruído. Então, trago este pack até para tampões para os ouvidos, para minimizar, para eu conseguir descansar um pouco melhor. E depois, isto, indispensável para viagens longas, para quando nós passamos pelas brasas, não chegámos ao destino com o pescoço a doer muito, ou se não tivermos sorte, um tricicol. Portanto, este é o meu equipo de viagens que eu levo sempre, quando faço viagens de avião maiores, em viagens de avião mais curtas é igual, só que não levo isto, quando são viagens até 4 horas, não vale a pena. E com isto, eu consigo ter aqui tudo para cobrir todo o registro em vídeo e em áudio da semana digital. E tenho a vantagem de que esta mochila tem os bolsos certos. Eu consigo colocar, vou-vos mostrar aqui, na parte de trás da bolsa, ela abre aqui. Eu consigo colocar aqui dois computadores, mesmo à justa. Portanto, ela encaixa-me perfeitamente. Aqui dentro, tenho aqui uma série de equipamentos. Tenho vários bolsos aqui. Tenho aqui mais uma abertura. Portanto, este modelo é perfeito para aquelas coisas que eu preciso de levar. Ela, normalmente, com isto tudo que eu estou a dizer, ela pode pesar de 5 a 10 kg, depende do tipo de equipamento que colocam. Ela aguenta até com mais de 10 kg. Mas tem a vantagem que eu, com isto, consigo tudo aquilo que eu preciso. Portanto, esta é a minha configuração, o meu setup, quando vou sempre de viagens. É mais ou menos isto que eu levo, posso variar um ou outro equipamento. Mas este checklist que eu tenho. Depois passo para a segunda mala, onde tenho os livros. Passo também, normalmente, microfones de mão, microfones profissionais, carregadores, que seja preciso. Trago baterias extra das AAA e das AA também, para abastecer microfone sem fios, pequeno microfone normal. Portanto, venho sempre muito apetechado, com todo tipo de equipamentos. Tenho que ter uma checklist para não falhar nada. Já agora, eu gostava de saber o que é que vocês costumam levar em viagem. Alguns, certamente, vão levar menos que eu. Se calhar, outros levam mais do que eu. E por isso, gostava de saber o que é que vocês costumam levar em viagem. E se não for de equipamento eletrónico, podem ter essa necessidade. Que outras coisas vocês levam? Se é máquina fotográfica, se é papel, se é diário, se é o mapa do sítio onde vão. Por exemplo, eu nunca levo o mapa do sítio onde eu vou. E depois chego lá e vejo no Google Maps ou vejo nos sites. Nunca levo em papel. Por isso, gostava de saber qual é o vosso checklist para viagens de trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.